BMX, hein? Vamos ver como vai ser. Quero ver que o bagulho vai ficar doido. Você dá uma? Olha, ela tá dizendo que tem que empinar. Vocês sabem empinar de bicicleta, né? É claro. Você tem que jogar o anológico pra frente e depois puxar pra trás dele empina. Vamos lá, hein? Olha, a bikezinha show. E eu com esse uniforme aqui. E eu não vou gravar. Eu esqueci de voltar pra gravar. Eu já coloquei. Eu tô muito... Eu quase caí. Sério, eu passei direto, véi. Ah, droga. Eu passei e eu caí. Peguei. Vamos lá. Tem essa subida no climb? Será que vai? Não. Pra mim não vai. Eu não tô muito feio, véi. Acho que foi o Ars me jogou pra fora. Deus, nossa. Olha que da hora, véi. Danada. Olha que massa. Olha que da hora. Ficou legal isso aqui. Ah, ficou legal, mano. Dá pra brincar bastante aqui, ó. Só que os caras não mandam as manobras, véi. Os caras fazem... Eita, olha a manobrinha show, hein. Tá ligado? Ó. Cadê a outra? Aqui as... Ah, eu bati... Onde eu bati aqui, mano? Olha, que doideira. Vamos ver se vai. O cara só sobe pra pegar o checkpoint, eles não fazem manobra. Fazer manobra aqui. Eita, graças a fazer as manobras, hein. Ih, aqui tá sem força. Tá sem força. Como é que corre aqui? Não tem claro. É perto do cápsula. Olha, que alto. Cápsula que é. Ah, mas... É pra cá mesmo? Vamos ver. Eu fui errado. Nossa, loucura, mano. Isso tem que subir. Aqui. Aqui. Vai. Aqui é a manobra de novo, ó. Eita. Deixa eu restaurar aqui. Nossa. Ah, já tem que ir aqui. Esse não sobe assim, não, mano. Olha que legal, mano. Não sobe. É, tem que me derrubar. Deixa eu ver aqui como é o esquema dele. Aí é que tá. Agora vai subir. Vamos ver. Ah, fila da mãe. Não consegue, né? Sobe, sobe. Ah, personagem. Olha o mula que conseguiu ficar preso fora da pista. Nossa, eu não tô conseguindo subir um 3-Shing. Nada. Vai, personagem. Ele tá querendo fazer manobra. Sobe. Nossa. Me rasquei aqui. Peguei. Ah, eu ia restaurar, vai. Não tô conseguindo subir nada. Vamos ver se é principal. Vou tentar aqui agora. Oh, achei da hora isso aqui, mano. Lembra o Tony Hawk, tá ligado? Tinha um de bicicleta, como que era? Matt Hoffman. De Play 1 também, que era assim. Ah, me ganhei. Era todo nesse estilo do jogo. Porra, mas não tá subindo, velho. Eita, tem um aqui em cima. Deixa eu ver. Vou subir. Peraí, a gente dá um. Pô, tá ficando em 9, 9. Ah, como é que eu vou descer lá, mano? Não sei. Eita, tem que ir? E é o que? Ah, rapaz, aqui tem que ser na... Ih, rapaz. Passabilidade. Nossa, eu parei. Nossa. Pô, que legal, mano. Eu tô tipo em último, velho. Eu tô... Pô, Loculores. Eu não tô conseguindo subir, filha da mãe. Vai, sobe, sobe. Fiquei preso aqui, mano. Ah, vai te lascar, cara. Nossa, os caras são muito viciados, mano. Os caras já estão lá. Vamos lá. Sobe. Pessoal, peguei. Nossa. Great job. Aê, subiu. Ah, é ali na frente que tem que ir. Eita. É bom que às vezes você tem que ficar esperto pra restaurar também, né? É. Ah, sobe, sobe, sobe. É meio troll, algumas partes aí. Ah, é aqui, né? Tá errado. Agora é só subir aqui, hein? Nossa. A boneca. Pô, porra. Fiquei aqui, né? Deixa eu ver. Eu não consigo. Nossa, velho. Eu coloquei duas voltas. Aí, subiu. Agora que eu comecei a segunda volta. Pelo menos agora eu já conheço. Só que eu não vou lembrar, tá ligado? Das partes que tem que restaurar. Ah, legal. Caiu na escada e me lasquei. Caiu, meu personagem. Tá bom, onde tá o check aqui? Eu vou tentar fazer essa volta sem manobra, tá ligado? Igual os caras fazem. Só pra ver se eu termino errado. O check tá aqui, ó. Ah, que isso, cara. Me derrubaram, mano. Ah, desci. Agora vamos lá pegar. Olha o Lars ali, mano. Ah, é buguei, cara. Eu sou péssimo da bike, hein? Ah, sim. Eu sou podre. Eu sou ruim em tudo, mas na bike da bicicleta, velho. Meu pai do céu. Ah, onde é que eu vim parar? Essa bodega. Nossa, tem que subir aqui em cima de novo. Pera aí. Eu vou tentar ver aqui, Unic. Vamos ver se dá pra me subir aqui. Ah, eu caí de bico aqui de novo. Ah, essa é a parte que eu tenho que subir ali, né? Não é? Olha o Detone, hein? Então eu vou ir? Travei aqui de novo. Deixa eu tentar subir. Vai. Vai, personagem. Sobe, sobe aí. Subiu. Subiu aqui. Vamos ver se vai dar. Estou garoteando demais. Estou garoteando demais. Garoteando. Ó, Léo. O cara chegando no fim da live, mano. Como assim? O que é que é isso? Ah, então o negro abriu já está. Vou fechar aqui de novo. Ah, não sei se vocês vão jogar depois não. Eu vou jogar só mais essa. Pô, nós estamos jogando uma corrida animal aqui, mano. E bicicleta? E bicicleta, aham. Estou indo pela live aqui. Ó, a corrida é demais, mano. Ele já deu uma volta em mim. Peraí. Pronto, peguei um. Eu já estou terminando. Falta dois checkpoints só. Ó, Lars aí. Ó, Lars, agora é só você subir aqui, ó. Eu nem comecei a primeira volta ainda, mano. Que burro, dá zero pra ele. Nossa, minha, nossa. Cadê o check? Ai, personagem. Ah, vou ter que restaurar. Tem que subir essa parte aqui do lado e cai aqui em cima. Daí você pega o checkpoint final. Me fala a sua posição, como é que você está. Alô, o Lemur tomou a INC, cara. Sério? Tamo junto, Lemur. Eu não estou na live, mas o Lemur me representou. Valeu. Posso terminar a corrida já? Pode. Pode. Ó, pra ganhar, vai perder. Pra ganhar, vai perder. Ganhou o INC. Perdeu, ganhou. Ah, tem um subidão aqui, ó. Sabe quem mais tomou o INC? Ah, tá aqui. Lars. Ah, o Laga é normal. Lars. Oh. Sobe? Ah, aí o bichinho caiu em cima. Sobe pro Gullt. Lá aí. Mas pelo menos não vou tomar INC. Então, eu vou começar a segunda volta. Volta agora. Tá aqui, galera. Já volto aqui, eu vou finalizar a live. Begues. Beleza. Preuza. Preuza. Vamos lá. Eu só acho, tá? Que o Lemur tem parado de ganhar INC, hein? Hã? O Lemur leva INC pra fazer charme. Tentei empinar na subida aqui, me dei mal. Nossa senhora. Tá de controle ou tá no teclado, o Lemur? Teclado. Ah, por isso. Bruno. O Lemur... O Lemur... Viu como eu sofro? Não é INC pra fazer charme só, somente. Viu como eu sofro, o Lemur no teclado? Nossa senhora é inobra. Teclado. Já tá. Ficado, né? É horrível, né? Meu Deus do céu. Ai, a subidinha aqui... Delica pra fazer isso, né? Não direi. Ó, aqui sobe, ó. Só que cai. Chora. Restaurar é melhor. E a... Tente restaurar é melhor. Dica a dica. É, porque... Do jeito que tá aí na situação aqui, eu vou terminar de quatro em dobro, né? Então tá feio o negócio. Ó. É pra você ficar feliz? Fica. Ai, pô. Ó. Não, ainda vou dar essa posição pra alguém aí. Isso é uma bichona! Ô, Lemur, não é por aí não, mas... Eu tô aqui na correria, véi. O que é? Ô, Lemur, tem que posicionar, Lemur. Sim. Ô, Lemur. Sim, parte. Ô, Lemur, o que você tá fazendo, cara? Eu não sei. Cadê? Cadê o... Cadê o check, mano? Restaurando. É isso que é isso. Ha, ha. O check tá em um certo point. Hum, é mesmo? Hum, é mesmo? Hum. Hum, é mesmo? Aí vem o Michael K. Hum, é mesmo? Ih, fiquei de quatro em dobro. Ou quando a menina perde, ela fala. Hum, ar preso? What? Não, não deve achar que eu ia. Vixi. Abaixei o nível. Abaixei o nível. Que? Muito. Muito. Que minha, nossa. Entendeu por que eu terminei a live antes do NC? Muito bem, muito bem bolado. Tô errado. Caiu, pronto. Espera aí que você vê se é na gravação do Detone. Ai, ai, ai. Corta, corta. Não deu certo. Corta pra mim, corta pra mim. Eu ia falar que esse é o Ignacio Timóteo, não tem nada a ver. O que tem a ver Ignacio Timóteo? Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Corta pra mim. Terminei de ter o mesmo. Vai, vai, vai. Olá, o Lemur. Terminei de que parte? Posição. Terminei de quatro. Quatro. Hum. O Detone. Eu tô travada. Que vai ser personagem? Puta merda. Vamos, cara. O Detone, que posição você tá na corrida? Eu tô naquela que tu gosta. Não, 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 não. Não? Não é essa não? Lemur veio do PS4 pra ficar de quatro. Ah, eu vou tomar o não sei aqui. Já tô até vendo. O que é louco? O Lemur veio do PS4 pra ficar de quatro. Minha, nossa. Ok. Deixa eu só pegar o potter. É esse? Não, personagem, não cai aí não. Você é doente. Agora aí. Mas não vai chegar em primeiro. O Júnior já acabou. Será que dá pra sair aqui? Não, mas eu esqueci ainda que é essa parada. Ó. Lemur, eu vou ensinar uma coisa. Pra todo mundo, na verdade. Quando o Júnior chama uma corrida, ele já jogou essa corrida umas 30 vezes. Então ele nunca vai perder. Porra. Ou então você aqui sabe mais por não conseguir ganhar uma corrida, né? Minha corrida? Vai lá no meu canal. Em 1972 eu ganhei uma. Oi. Não, iniciei não. Se fodeu. Caiu. Alguém caiu aí, abriu iniciei. Ah, me gasquei. Tá quase o final. Esse é o tal do Detoninho Barrichello? Esse é o Detoninho. É o Detoninho Mura. E aqui, ó. Não vai. Detoninho Barrichello. Já era. Oito segundos. Vou ficar apurando aqui, ó. Já era. Tô bem de ser. Tô bem. Não sei. Já era. Corrida do... Corrida do não sei. Não sei. Não sei. Não consegue, né? E a coisa do colchão? O que? Olá. O que? O vencedor. Sorry. What? Quato em dobro. Aff. Isso aí, gente. Deixa a like aí. É nóis. Deixa a like. Inscreve no canal. Aporta no sininho. Inscreve no canal do Junior Punch. Inscreve também. O link tá na descrição aí de todo mundo. Inscreve no canal do Lars. Eu não gravei, mas eu vou gravar depois. です de novo.